Foi enterrar em Paris esta quinta-feira a estilista francesa Sonia Riquel, a rainha das malhas e ícone da moda parisiense que tinha 86 anos, morreu a 25 de agosto. No funeral estiveram figuras ilustres do panorama político e social francês, entre elas o antigo primeiro-ministro Lionel Jospin. Riquel, que em 2004 passou pela moda Lisboa, marcou as gerações jovens dos anos 60 e 70, numa altura em que se respirava em França e em outros países liberdade e ousadia. Obrigado.